Nós temos aqui um depoimento do capitão Aleide Freitas, da Polícia Militar, da 2ª Companhia de Polícia Militar de Viena, que explica melhor esse caso e essa perseguição que tomou esse tipo de proporção em Viena. Vamos conferir. Então, a nossa equipe de patrulhamento estava patrulhando ali pela Avenida Rinaldo Massi, quando o próximo cruzamento com a Avenida Adelina foi visualizado um motociclista, estava em alta velocidade, empinando a moto, fazendo manobras proibidas e colocando em risco tanto a sua integridade quanto a do pessoal que estava próximo. Diante do fato, as equipes iniciaram ali o acompanhamento tático, através de sinais sonoros e luminosos. Foi tentada a abordagem, contudo, o motociclista desobedeceu essas ordens. Dando continuidade, a viatura continuou a acompanhá-lo, atravessando por diversos bairros. Foi atuado pelo crime de conduzir o veículo sem CNH, a direção perigosa e a desobediência. Ele foi submetido ao exame de corpo de delito, devido a ter se machucado ali durante a ocorrência, mas logo foi liberado. Foi liberado, mas agora está fechado, né, gente? Então, pra quê? Pra quê? Olha aí, ó. Foi fechado, foi levado pra polícia militar de Ivinhema, fez todo esse movimento, teve perseguição e tudo mais. Então, é muito importante que você aí, ligado, no balanço geral, tenha essa consciência, que esse tipo de atitude vai te levar pra polícia e você fica fechado, hein? Você fica fechado. Tchau. Tchau.